Hanoa Yukunai Mito no Maki, ou como mais conhecemos, Namakura Gatana. É um anime lançado em 30 de junho de 1917, com a direção de Jun Hatikuchi, juntamente com a produtora Kobayashi Shikai e sobre a produção de Kisaburo Kobayashi. A animação é originalmente um curta-metragem de 2 minutos, no estilo preto e branco, entrando nos gêneros de samurai e comédia. É importante ressaltar que Hanoa Yukunai Mito no Maki, Namakura Gatana, Espada de Deus Gloomis, A Fine Sword, Espada Sem Corte, Namakura Knife, Espada Maçante, Espada Maldita ou até mesmo Espada Namakura, que são os títulos conhecidos, é uma animação que possui 3 versões, sendo a original de 2 minutos, dito como a versão de brinquedo, do ano de 2007. A segunda versão é a versão de restauração digital, na base dos 16 fps 35mm silencioso com 4 minutos de duração do ano de 2014. A restauração foi feita por alguns motivos, o primeiro deles seria a questão da qualidade visual muito baixa, isso apesar da animação fluir muito bem em que existe de movimentação e riqueza de detalhes, como vocês podem ver. O outro motivo seria a descoberta de novas cenas perdidas e ocultas em meio a própria animação e outros achados, que logo mais nos leva a 3ª versão e mais longa, contendo 5 minutos de duração, sendo acrescentando essas cenas e outros trechos já no ano de 2017. Essa restauração foi trabalhosa e não foi feita por qualquer um. tem as mãos aí do Natsuki Matsumoto, historiador de cultura de imagem do Japão, iconografia, e outros pesquisadores também envolvidos aí. E inclusive, foi o Matsumoto quem descobriu o Katsuro Shashi, que é dito como a primeira animação japonesa, a primeira forma de animação do Japão, datado aí entre os anos de 1906 de 1911, que, se você for reparar tão bem, é uma animação um tanto parecida com o Namakura Gatana, a base de preto e branco, o celuloide, até mesmo a forma em que foi mais ou menos ali produzida, você vê que tem algumas coisas que são similares, enfim, essa animação era dita como perdida, até que foi encontrada, em julho de 2007, em Osaka, em uma loja de antiguidades e restaurada em 2008, encontrada em muito bom estado, isso porque foi armazenado em um recipiente de papel bem ventilado, o que impediu a deterioração ao longo das décadas. Katsuro Kobayashi trabalhou na famosa Tenkatsu, mas por conta de divergências, deixou o estúdio para fundar seu próprio estúdio de cinema, Kobayashi Shokai, fundado em 1914. Durante o período de atividade, foram produzidas mais de 80 obras, e contou com parcerias como o cartunista John Westcott, e lançou seu filme de animação em junho de 1917, intitulado Hanawa Hikonai Netonomaki, e no mesmo ano encerrou as atividades do estúdio por dificuldades financeiras. Jun Aichikuchi, ou Jun Aichikuchi, ou também Jun Koto Aichiichi Aikuchi, foi um animador japonês, nascido no ano de 1886, indo até 1970, famoso por suas obras juntamente a estúdio da época, e dito intitulado como um dos pais do anime. Também é interessante dizer que esse estúdio Kobayashi Shokai, faz parte desse grupo de animações remanescentes dos primórdios da animação, isso juntamente com a Nikatsu, a Nikatsu Mikodina e a Tenkatsu. E esses estudos e outros que eu vou estar citando mais à frente, são de extrema importância, e o Kobayashi, o estúdio dele, consegue fazer até mesmo algumas melhorias durante um certo período, com uma qualidade, até porque ele trabalhava na Tenkatsu, então ele tinha conhecimento dos meios, e por meio disso ele uniu isso, a sua sabedoria, aos seus conhecimentos, aos seus empendimentos, e conseguiu recriar, fazer melhorias, mudanças nesse cenário. Porém, durante um certo período, ele começou a debandar, começou a cair, começou a enfraquecer, começou a ter problemas financeiros, e acabou sendo ultrapassado pela própria Tenkatsu novamente, e outros estudos aí, ainda falência e encerrando as atividades. Mas ele tem a importância dele, na história, e isso é evidente e é importante ressaltar isso aqui para vocês. Beleza? Continuando então, do que fala essa animação? Essa animação narra história de um samurai bastante atrapalhado, que compra uma espada sem corte, uma espada velha, de um comerciante. A animação toda é isso, porque esse samurai desde o começo da animação até o final, somando as três partes unidas ou divididas, esse samurai só se dá mal na animação, sempre apanha, sempre toma uma bordoada. E na parte final, a espada fica toda retorcida, após ele ser atacado aí, contra-atacado, melhor dizendo, por um homem aí, no meio da floresta aí, que você vai vendo uma cena aí que eu vou colocar para vocês. A animação é isso, acontece a história. É bem curto, você vai encontrar aí uns quatro minutos de duração. agora, antes de encerrar, vamos falar aí das observações, análises e outros pontos que eu devo acrescentar. Vamos lá. Essa cena, onde ele está comprando a espada e depois ele tenta atacar um homem que está de costas, um velho que está tocando flauta e ele acaba tomando como se fosse um coiso, ela é descrito, ela é descrito num comentário e esse comentário, se eu não me engano, ele está em japonês, durante a pesquisa a gente encontrou esse comentário aí, fizemos uma tradição aproximada e diz que essa cena, esse trecho, na realidade é o seguinte, ele compra a espada de um comerciante, ele percebe que foi enganado, que é uma espada velha, uma espada gasta, e ele retorna para poder falar com o comerciante e assim acaba se dando mal. Porém, esse comentário foi quebrado, foi desvendado de uma forma muito simples. Comparando, comparando aí a cena inicial onde ele está comprando a espada do comerciante, dá um foco no comerciante, que está sentado aí do lado dele enquanto ele está vendo a espada e depois você dá um foco também no rosto na cena seguinte, do ali onde ele está sendo agredido, onde ele está vendo o coice na cara. Você vai perceber que são personagens distintos, a face deles é diferente, não tem nada a ver um com o outro. Então essa cena, esse trechinho, se você pensou isso ou se você chegou a ler esse comentário, se você chegou a ler esse texto em algum lugar, isso aí não tem nada a ver. Essa cena, na realidade, ele já está usando a espada depois de ter comprado e ele está testando, ou seja, ele vai atacar esse rapaz aí. Só que o rapaz aí, se velho, enfim, acaba atacando ele antes, se autodefendendo. E outro ponto que eu devo estar acrescentando aqui, é sobre um comentário que a gente tem na Indebi. A Indebi é a base de dados de filmes na internet, e nesse comentário, mediante essa animação, o Namakura Gatana, uma pessoa postou o seguinte comentário, dizendo que animações desse período são de fato raras, muito raro você encontrar. E, de fato, o Namakura Gatana é desse período. Eu disse também que esse é o segundo exemplo de animação antiga que ele viu. E que é um pouco de desenho animado, misturado com samurais e uma ideia de cartão político. E é isso. Ele continua dizendo que essa é a visão dele mediante animação. Ele também disse que não há ninguém na internet para estar falando sobre esse tema. Animações antigas, animações realmente raras, muito velhas. E isso é verdade. Não tem ninguém para falar desse tema na internet. E se tem, não tem ninguém falando. Isso é muito verdade, conforme o que vem nesse trecho. Um outro ponto, uma outra questão que ele coloca aqui, é o seguinte. Ele coloca em dúvida aqui. Como que um recorte, que uma animaçãozinha curta, de três, quatro minutinhos, do nada, assim, entra para a história de animação japonesa? Isso, para ele, é um ponto absurdo. Para ele, é um enigma, como ele diz aqui. Ele diz que você não pode criar uma imagem a partir de dois pontos. ou criar uma imagem de várias imagens e que dois pontos não dizem nada. Um tempo sem sentido, ou se você souber analisar aí, vai da sua compreensão, do seu entendimento. Só que, para ele, essa animação não tem sentido nenhum. Agora, aqui, nós colocamos dois pensamentos. É uma animação com base de propaganda, com uma finalidade de propaganda. Ou é uma animação que fala do período da história dos samurais? Ou alguma coisa desse gênero? Bem, não tem nenhuma legenda, nenhuma descrição que fala sobre isso. Se a animação foi feita por isso, por isso, por aquilo. Como a gente vê no, por exemplo, Momotaro, Momotaro são animações de propaganda. Para quem já pesquisa sobre o tema, tem aquele fim político, tem aquela coisa ali oculta de propaganda mediante as guerras que aconteceram ali para trás. Mas esta animação, o Nanakura Gata Naku, é uma animação de fato japonesa, tá bom? Tem as mãos aí do Nato Kimatsumoto, Kisaburo Kobayashi, Kobayashi Shokai, que é o estúdio do Kisaburo Kobayashi. Kobayashi trabalhou na Tenkatsu, então ele sabe o que ele está fazendo. São animações aí que tem fundo e que tem base. Não foi feita do nada, não. São animações que tem base, que tem alicerce. E essa animação não foi inserida do nada na história da animação japonesa. Claro que ela foi estudada, ela foi verificada. Como eu disse, tem três versões dela. Acrescentando aí cenas, trechos e a melhoria da parte gráfica, visual, enfim. Então, falta mais aquela coisa de estúdio, de observar, de analisar a animação que você está falando. Mas ele colocou essa pauta aqui, sobre quem entender do assunto, não está falando do mesmo na internet. Isso eu concordo. E é por isso que surgiu o Mokashi no anime. E é por isso que hoje vocês estão ouvindo esse comentário sobre Namakura Gatana. Então agora para encerrar, fiquem aí com o finalzinho aí do Namakura. E se você gostou, se você está interessado, todos os links na descrição, beleza? E é isso, até mais. É isso.